ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, comerciante assassinado com dois tiros enquanto trabalhava no Tarumã. 30 milhões de reais em drogas, Polícia Federal incinera mais de 3 toneladas de entorpecentes na Zona Leste de Manaus. Perto da interdição, cota de segurança da Praia da Ponta Negra deve ser alcançada em outubro. No esporte, os gols das partidas deste sábado pelo Barazão. Pesca esportiva, atividade promove o turismo e ao mesmo tempo a preservação ambiental dos rios da região. E ainda, a polícia faz palestras em escolas públicas da Zona Leste da capital para reduzir a violência contra menores. O Jornal em Tempo deste sábado já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um comerciante foi assassinado com dois tiros na manhã de hoje enquanto trabalhava no Tarumã, Zona Oeste da capital. Do lado de fora da casa da vítima, os familiares não quiseram conversar com a nossa equipe de reportagem. Quem trabalhava com o comerciante disse que não viu nada. Eu não estava aqui na hora, não posso falar nada. E ele era um cara tranquilo, o gaúcho? Era o gaúcho, é. Eneido Jorge, de 59 anos, o gaúcho, era dono desta loja de material de construção no Tarumã. Eram sete da manhã quando tudo aconteceu. De acordo com as primeiras informações da polícia civil, a caminhonete veio por esse sentido e estacionou aqui em frente à loja de material de construção. Dois homens saíram do veículo e abordaram a vítima que estava no balcão. Foi então que eles puxaram a camisa do comerciante e o atingiram com dois tiros no peito. A polícia acredita que a motivação do crime foi vingança. Um assaltante que está preso foi denunciado pela vítima ano passado. Tudo isso porque o bandido e mais dois suspeitos invadiram a casa da família de gaúcho, roubaram e estupraram a esposa dele. Os bandidos fugiram até esse ramal, mas o carro atolou. Pela manhã, o dono do veículo foi buscar a caminhonete. Esse veículo é fruto de um roubo ocorrido quinta-feira passada agora. Inclusive o proprietário já se encontra aqui no local com a gente. E foi utilizado em outros roubos também e na situação agora do homicídio. O comerciante chegou a ser levado ao hospital Delfina Aziz, mas não resistiu aos ferimentos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Por causa da manutenção nas redes elétricas dos bairros Santa Etelvina e Colônia Santo Antônio, a Manaus Ambiental vai interromper o abastecimento nessas áreas. Deve faltar água em 26 bairros das zonas norte e leste até segunda-feira. Ainda segundo a Manaus Ambiental, depois que o serviço da Eletrobras, Amazonas Energia, terminar, o sistema de distribuição de água dos reservatórios será ligado e o abastecimento normalizado. Eleições 2016. Os candidatos a prefeito de Manaus foram convidados para um debate ontem à noite no Parque dos Bilhares. Desta vez o debate entre os candidatos a prefeitura de Manaus foi no Parque dos Bilhares. O tema foi um só, cultura. Hoje a gente pega os candidatos a prefeito de Manaus e debate cultura. A gente quer saber o que eles estão pensando de cultura, qual é a proposta deles e resgata essa cultura do debate público em praça e é um debate inédito. Os nove candidatos foram convidados, mas apenas dois e um vice estiveram no debate. José Ricardo, do PT, Luiz Castro, do Rede Sustentabilidade e a vice de Marcos Queiroz, do PSOL, Tali Nayandra, do PCB. Nós não temos nem o apoio para o trabalho da nossa juventude nos vários bairros, no folclore popular. Nós entendemos cultura como um fator fundamental de identidade cultural da cidade, de promoção da economia verde. É importante que a gente crie uma secretaria de cultura, algo que foi retirado hoje, que é uma agência de cultura. O tema foi abrangente. Eles poderam explanar os assuntos como lei do incentivo à cultura, cultura na periferia, incentivos a grupos tradicionais, direito à cidade, transporte público na gratuidade em dia de eventos, fomento a novos espaços, entendimento à cultura LGBT, indígena e negritude. O público também pôde questionar o tema com os políticos. A cultura tem tudo a ver com a juventude. A juventude que é, digamos assim, a esperança desse país. Num momento eleitoral como esse, precisa tratar sobre a cultura, a diversidade do nosso povo, os costumes que a gente traz. A TV em Tempo, no dia 2 de outubro, fará a cobertura completa das eleições municipais. Hoje o dia foi de multivacinação em Manaus, mas não se preocupe se você não conseguiu ir até um dos postos. A campanha vai até o fim do mês nas UBSs da capital. Bem cedo, essa unidade básica de saúde já estava lotada. O sábado foi dia de vacinação em todas as unidades básicas de saúde da capital. Mas aqui na Zona Sul, crianças e adolescentes puderam também se divertir. A Secretaria de Saúde disponibilizou 400 mil doses de vacina para crianças e adolescentes atualizarem a caderneta. Às vezes um pai ou uma mãe, por algum problema, não faz a vacina de um filho em algum momento. Tem que olhar a caderneta. Se estiver lá faltando um dado, é hora de atualizar, é hora de vacinar o filho, porque está protegendo essas crianças. Crianças menores de 5 anos e adolescentes de 9 a 15 anos de idade precisam atualizar o cartão de vacinação. Não foi preciso? Não, foi preciso. E agora? Agora essa transição não é a data certa de novo, né? E olha, os pequenos garantem. Não dói nada. Doeu? Não. Sentiu nada não? Não. 14 vacinas são oferecidas. Entre elas está contra o vírus HPV, destinada às meninas com idade entre 9 e 14 anos. Além disso, tem também vacinas contra a poliomielite, gripe e até hepatite. A pequena Luna está com tudo em dia. Eu sei que a vacina dela está todos em dia, mas é sempre bom trazer, né? Para a gente verificar direitinho. Quem não foi hoje pode tomar a vacina até o dia 30 deste mês. A procura por ingressos para Vasco e Londrina está baixa. O repórter Bruno Fonseca tem os detalhes. É isso mesmo, Marcela. Hoje já começaram as vendas dos ingressos do jogo entre Vasco e Londrina, aqui na Arena Amadeu Teixeira. No dia 8 de outubro, eles se enfrentam na Arena da Amazônia pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Os ingressos nas arquibancadas têm preço único no valor de 60 reais. Segundo a Segel, apenas 30 ingressos foram vendidos na manhã de hoje. Mas a expectativa de público é de 42 mil pessoas. Eu volto com você no estúdio. Depois do intervalo, Polícia Federal incinera mais de 3 toneladas de drogas. E ainda, Jogos do Barezão movimentam o sábado em Manaus. A gente volta já. Jogos do Barezão movimentam o sábado em Manaus.